E é isso, Zé, que é isso? Ó, hoje eu sou aqui pra trazer pra vocês um vídeo muito útil pra vocês aí que estão atrás de uma fendezinha americana e já viu vários anúncios com preço muito chamativo mas fica com medo de comprar gato por lebre. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês várias características que você deve se atentar pra saber se de fato a guitarra é original americana. Então infelizmente como a fenda americana tem muitas variações de peças, né, dentro das suas linhas principalmente naqueles modelos que são a fusão de americana com mexicana. Eu vou abranger três modelos de fenda americana que é a Standard, que é o modelo que a galera mais procura pra comprar a Deluxe e a Lone Star. E as três feitas a partir de 1990 porque se pegarmos fenda americana mais antiga pode ser que alguma das características que eu demonstrar nesse vídeo aqui não vai bater. Então se você estiver vendo um anúncio de uma guitarra fenda americana Standard, Deluxe ou Lone Star já olha pro redstock dela e se atente a dois detalhes. Esse primeiro detalhe que eu vou mostrar pra vocês aqui não abrange só aqueles três modelos que eu citei no começo do vídeo não. Isso aqui já é uma característica de 99,9% das fenda americanas que é o acabamento aqui dentro da do tensor. Em uma fenda americana esse acabamento aqui tem que ser uma madeirinha no tom amarronzado como vocês estão vendo aí no vídeo. A única fenda americana que eu conheço que não segue esse padrão é a America Traditional porque na verdade a America Traditional só tem aqui o Made in Use escrito nela mas ela é praticamente uma guitarra mexicana ela segue os padrões mexicanos, né. Então o acabamento aqui dentro da do tensor dela vai ser no tom preto e se não me engano é um plástico assim como é nas mexicanas. E se o anúncio que vocês estão vendo aí de uma fenda americana não tiver nada aqui na entrada do tensor provavelmente se trata de uma fenda chinesa. Então ó, abre o zói. Então o segundo detalhe que você deve se atentar aqui no redstock é a gaivota que é esse rebaixador de corda. Então se o cara do anúncio dizer que é uma fenda americana Standard, Deluxe ou não está a gaivota tem que ser nesse padrão como demonstrado aí no vídeo. Agora o próximo passo é você checar o número de série que está atrás do redstock. Vai no Google, digita número de série da Fender e digita o que está aqui lá no site. E lá vai aparecer a foto da guitarra com todas as configurações referentes àquele número de série. Então dê uma boa olhada na guitarra que aparece no site da Fender e checa se está batendo com as configurações e também a estética da guitarra que está sendo anunciada. Ainda atrás do redstock, confira as tarraxas. As tarraxas devem estar escrito Fender e se for uma tarraxa com trava como é no modelo Deluxe tem que ter o Fzinho, né, que é o padrão da Fender para a tarraxa com trava. Agora vamos para o corpo da guitarra. O que você deve se atentar para saber se uma guitarra é fenda americana original? A primeira coisa que você deve checar é a ponte da guitarra. Se for esse modelo vintage aqui, tem que estar escrito Fender duas vezes para cada carrinho e também a qualidade da ponte tem que ser boa, porque a ponte da Fender é realmente boa. Nada a ver. E se você estiver vendo a guitarra anunciada ao vivo, abra a tampa traseira e veja como é o bloco da ponte. A ponte da Fender original tem um bloco mais gordinho e não aqueles fininhos, franzininhos, xing-ling. A próxima coisa que eu vou mostrar para vocês aqui não é uma regra, porque é uma coisa muito fácil de substituir, como foi o meu caso, que é o escudo, porque a Fender tem um padrão, principalmente esse parafuso aqui que está perto da chave seletora. Esse parafuso aqui em outras guitarras, geralmente ele fica mais afastado aqui. Isso aqui vai ser útil você checar na situação de... Vamos supor que a pessoa disse que trouxe a sua guitarra dos Estados Unidos, uma Fender americana, ela comprou direto na loja e usou um mei só. E a guitarra está batendo com o escudo diferente, não está padrão Fender? O que isso quer dizer? E galerinha, o mesmo vale aqui para a tampa traseira, né? A tampa traseira da Fender também tem um padrão. Se vocês observarem, esses parafusos aqui do centro, eles são desalinhados. Esse parafuso aqui deveria estar aqui. Porém ele está aqui porque isso aqui é o padrão Fender. Agora ainda que na parte de trás da guitarra, algo que vocês realmente devem se atentar, porque isso aqui é algo característico da Fender americana, é o Neck Plate, né? Que é esse escudo aqui que fixa o braço no corpo. Nesse Neck Plate deve estar escrito Fender, igual está aqui Fender Corona Califórnia, e deve ter esse buracozinho aqui, que lá dentro tem um parafusinho que regula a angulação do braço da guitarra. Isso é um padrão americano, né? Na Fender mexicana, a escena de não tem isso. E com certeza nas Fender chinesas não vai ter nem porreza brava. Se tiver, deve ser só o buracozinho sem nada lá dentro. Inclusive as variações que eu citei lá no começo do vídeo que a Fender tem nos seus modelos americanos, são é que as guitarras, alguns modelos, não tem nem escrito Fender e nem o buracozinho. E isso eu estou falando de modelos americanos. Alguns exemplos são America Special, Highway 1, Traditional. Sei lá, se isso aí é um vestígio de que a guitarra é uma americana em Bromation, não sei. Se alguém souber, deixe nos comentários aí. Então, seus velhos, se você tiver a oportunidade de poder desmontar a guitarra, vocês vão poder checar os quatro últimos detalhes aí que é fundamental. A primeira coisa que você deve checar é a elétrica da guitarra. Em uma guitarra Fender americana, todos os componentes da elétrica são de alto padrão. A começar pela própria chavinha da Fender, que é uma das melhores que tem no mercado por aí. Todos os potenciômetros são da CTS, se não for CTS é um americano, né, uma da própria Fender. O que você não pode ver é aqueles potenciômetros fininhos, que você bate o olho e fala, isso é xing-ling, hein? A próxima coisa é os captadores, né? Em uma Fender americana, todos os captadores são de alnico. Nunca pode ser de cerâmico. Os cerâmicos são aqueles captadores que tem aquele ímã debaixo deles, né? Eu sei que isso é questão de gosto, mas geralmente esse tipo de captador vem nas guitarras Fender mexicana ou chinesa. Ou a não ser que o cara tenha trocado, né, de alnico pra cerâmico. Mas isso é um pouco improvável, né? Tudo errado essas perguntas. A próxima coisa que você deve checar são os selos que tem na cavidade dos captadores, ali bem debaixo dos captadores. Como essas guitarras aqui são feitas em série, esses selos aí correspondem ao processo de produção delas. Então pode ter um selo ou mais. Por exemplo, a equipe vem, faz a cavidade do captador e coloca lá o seu selo. E aí depois vem a equipe, vem, pinta a guitarra e coloca também o selo correspondente àquele serviço. E é assim que funcionam os selos das guitarras da Fender. Agora, Crazy, ó, quando eu comprei essa guitarra aqui, ela tava blindada. Eu fiz questão de tirar toda a blindagem, não foi fácil, tá? Porque a blindagem tava grudada igual chicrete ali. Eu fiz isso aí só pra fazer esse vídeo aqui, pra ajudar vocês. Então, ó, já merece o like, very crazy, hein? Ó, chegamos aqui na última parte, que é a mais trabalhosa de checar, que é a que vai dar o veredito final se a guitarra é Fender americana original ou não. Que é você desamontar aqui o braço do corpo. E aí, assim que você fizer isso aí, em uma Fender americana original, tem que ter estampado tanto no braço quanto no corpo a data em que eles foram feitos. E também aqui no corpo, onde é fixado o braço, quando vocês abrirem, tem que ter um mecanismo que faz aqui a regulagem da angulação do braço. Porque não adianta nada ter o buracuzinho aqui e vocês abrirem e não ter o mecanismo que faz essa regulagem, né? Como pode ter, às vezes, numa chinesa. Às vezes o cara coloca só o buracuzinho aqui, mas é só o buraco, não tem nada lá dentro. Então é isso aí, seus velhos e Cris. Espero que eu tenha conseguido alertar vocês aí de não cair no golpe, né? De não comprar gato por lebre, de saber ter discernimento para saber se a guitarra é aquilo que está sendo anunciado. Então eu espero que tenha ajudado vocês aí. Tamo junto, hein? Tchau, tchau!